Trabalhar de quinta é ganância, né? Você trabalha de quinta? Não, nunca. Você é deputado, por acaso? Não, cara, mas assim, eu foco muito no meu... Você sabe como é o estilo de vida? Sei. Lifestyle. Eu foco muito nisso. Por exemplo, Monday is the new Friday. Então, segunda é a nova sexta. Eu não vou trabalhar. Entendi. Eu tô lá em Portugal, sabe? Lá na... A Angra, pra mim, é tudo. Dória, Chiquinha Scarpa. Você voltou no Dória, né? Dória é meu parceiro, cara. A gente era vizinho de casa. Eu vi tudo o que aconteceu, cara. Ah, você viu? Eu vi tudo, tudo. A parte dele entrando pra política agora, tal. Besteirada, né? Vai arrumar pra cabeça. Fica ali, você ganhando seus milhões no dia. Tá ótimo, mas... É, política pra ele deve ser um hobby, né? Deve ser. Como é que pode uma coisa dessa, Anísio? O cara entra na política, acaba... Meu, não tem tempo pra jogar um beat agora. Aham. Tá lá, ele gosta do Palmeiras. Aí do Palmeiras, ele põe a roupinha dele. Fica numa style, tira o suéter pra botar a camisa do Palmeiras. Eu não sei, não gosto muito.